Chegando nesse momento aqui, falando do acidente que aconteceu com o radialista Ele tá descendo nesse momento, no carro, ele e a esposa, Marcinho Alves A sua esposa já tá ali, já vai colocar ela na cadeira Olha aí pessoal, eu sei que isso aconteceu, acidente ali no bairro do Nazaré Em frente ao posto Ela tá indo nesse momento, o sol aí tá entregando, o sol da Samu, tá levando ela pra cá Olha lá Ela tava mais o esposo no carro, Marcinho tava dirigindo o carro, indo pra sua residência, ele e o seu esposo É, e aí nesse momento sendo ele, pra dar o primeiro, claro o primeiro desatendimento foi na unidade na Samu Agora Marcinho, tá descendo nesse momento, olha só, ele já tá com soror, ele já Mas ele tá consciente, tá bem, graças a Deus E vai ser nesse momento, sendo atendido aqui na sala vermelha, seu amigo, apresentador radialista Triste a situação pessoal Mas, ele tava reclamando, começou comigo, tava sentindo muitas dores na cabeça, tava sangrando E ele passando a mão na cabeça, sentindo que tava um pouco aberto Ele falou pra mim Ele falou pra mim, pô tá, boca aberta aqui, tá, tô sentindo, doei a cabeça do nisonzo, né Ah, no impacto A esposa desceu do carro, ficou numa escada sentada aguardando o atendimento, né E ele ficou o tempo todo ali, no banco, tá, do passageiro, do lado, aguardando aí o atendimento A equipe, a unidade de suporte avançada chegou e atendeu ele lá no local E já se encontra aqui, já no atendimento O pessoal chegando nesse momento, a gente sabe ser parente Ele encontra lá dentro, já, gente, a informação Nesse momento, eu sou o repórter, fala sério Rádio Jacobina FM, fazendo aqui assim, a apertura E a gente aí, mostrando pra você que tá acompanhando